Música Dia especial aqui de manhã em Cantagalo, a Cicobi, essa cooperativa que vem revolucionando a nossa região, trazendo mais uma atividade aqui para as pessoas, se interagindo cada vez mais com a população do município, da nossa região, né? Estou aqui ao lado do Leandro, que é o gerente do Cicobi de Cantagalo, que vai explicar para a gente o objetivo desse evento hoje aqui na Rua de Cantagalo. Bom dia, Leandro. Bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença por estar aqui com a gente para cobrir o nosso evento. Costumo falar que dá mais brilho para o nosso evento, né? A gente está comemorando hoje o dia C, é o dia de cooperar. O dia de cooperar é o dia em que a gente tira para a gente poder demonstrar toda a nossa ação social. A gente também faz uma ação forte de arrecadar alimentos, que esse ano a gente vai dar os alimentos para a pestalose e para o asilo. E é isso. O objetivo é trazer as pessoas para a rua, é deixar a criançada brincar. Tem atração para os pais, tem atração para as crianças. A gente teve aula de ginástica, tem a banda também que está nos ajudando muito, que veio todo mundo fazendo a ação social e mostrando o seu trabalho. Leandro, passou já de um ano do chegar da Cicobi e eu acho que não tem nenhuma marca, porque as pessoas às vezes acham que é banco, até pela estrutura, pela forma, mas é uma cooperativa, é um modelo que eu queria que você explicasse um pouquinho, até para as pessoas, o que diferencia. E parece que vocês já estão aqui há 10 anos, porque parece que vocês já estão muito mais estabelecidos, até às vezes mais lembrados do que os próprios bancos tradicionais. Sim, sim. Nós somos uma cooperativa de crédito, ou seja, lá a gente não tem cliente, nós temos os associados, nós temos os cooperados. Quando você abre uma conta no Cicobi, você faz parte do Cicobi e com isso você também recebe o retorno na participação de lucro. A gente tem as nossas assembleias, onde a gente demonstra todo o nosso resultado, as últimas assembleias foram todas virtuais e os cooperados, os nossos associados que têm movimentação com a gente, têm um retorno em conta capital ou em crédito em conta. E Leandro, a pergunta que eu até fico curioso, como é que está, vamos lá assim, o corpo diretivo do Cicobi? Está satisfeito de ter vindo aqui para a região? Cantagalo, Cordeiro? Como é que eles têm visto a evolução aqui da Cicobi na nossa região? E é claro, eu tenho certeza que pelo que a gente ouve falar, só ouve falar bem, né? Então eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso, sobre essa etapa de desenvolvimento que vocês estão atingindo na nossa região. O Cicobi, a nossa central, fica no Espírito Santo, a nossa sede fica em Alfredo Chaves, que é no Espírito Santo, e o Cicobi, pelo tamanho do negócio, ele resolveu expandir para o estado do Rio de Janeiro. Se eu não me engano, já são seis agências do Cicobi Espírito Santo Sul Litorâneo no Rio de Janeiro, e sim, eles estão muito satisfeitos com as operações no Rio de Janeiro, está dando muito certo, ainda está em processo de expansão, então provavelmente terão mais agências abertas no estado do Rio. Eu queria então, Leandro, te agradecer e parabenizar pelo trabalho que vocês realizam. A gente tem visto que a Cicobi tem interagido com o município através de patrocínio de eventos, de atividades, eu acho que isso é fundamental, a gente não vê os outros bancos fazendo isso, mas vocês, pela pessoalidade, parece que é uma cooperativa que realmente busca essa aproximação e o desenvolvimento das atividades que fazem a região crescer, né? Sim, é exatamente isso, o Cicobi tem por objetivo estar próximo das pessoas, apoiar o município em que a gente está, para agregar valor, para fomentar a economia realmente do município. E a gente que agradece também todo o apoio, agradeço também todos os associados, agradeço a todos os cantagalenses que estão nos recebendo super bem. Estou aqui ao lado do Bruno e do André, que estão aí generosamente aqui participando também desse evento, eles que têm um projeto bem bacana de auxílio ao asilo, e claro, são grandes músicos, são pessoas que estão se disponibilizando, fazendo uma música ambiente aqui, agradável, né Brunão? Então, parabéns aí pelo projeto, pela iniciativa, e esse momento aqui com a Cicobi, que eu acho que é super importante, né? Isso aí, Duda, a gente está aqui, a gente se chama Banda de Sedaká, a gente tem um projeto filantrópico lá no asilo, né, os componentes somos o Zé Luiz, a gente chama o nosso empresário, o André, o Davi no Carrom, o Belvanê, está faltando também o Damião, que é o nosso diretor, o noidelizador do projeto, ele que idealizou esse projeto todo aí, e todas as quartas-feiras a gente se apresenta lá. Isso, a Dona Lília também, que canta com a gente lá, e a gente elaborou esse projeto para estar apresentando para os nossos velhinhos lá, toda quarta-feira, geralmente lá no asilo em Catagala. Um time de primeira, hein, só grandes músicos, né André? Obrigado aí pelo elogio, a gente nem sai, é para falar a verdade, a gente se reúne e vai lá para tentar levar um pouco de alegria. A gente já teve a oportunidade também de tocar no Nath, em Cordeiro, e fomos convidados também para ir a duas barras, no asilo de duas barras, e é uma coisa bem importante, né, levar um pouco de alegria para quem já fez muito pelo nosso país, pela nossa cidade, então a gente leva um pouco dessa alegria. Por isso o nosso repertório é um pouco antigo, as músicas mais antigas, mas é importante. Já tem um público definido, né? Parabéns a vocês, aqui é o Ivani, que está sempre dando entrevista para a gente, aqui é o filho do Brunão, ali o nosso amigo ali também. É muito bacana esse movimento e a gente prestigia, em breve nós vamos fazer uma matéria com vocês lá no asilo, tá galera? Obrigado e parabéns. A gente vem sempre nadando, porque ela sempre fala com a gente, né? Ela está com essa criança linda aqui no colo, quem que é essa neném? É da vizinha, a gente sempre pega um cachorro para ajudar, né? É verdade, não, Dani, um evento importante, bacana, né, para poder valorizar, e principalmente as criançadas na rua aí, mas a gente gosta também de participar, né? É verdade, muito bom, né, porque é um evento que está sempre reunindo as crianças, sempre fazendo o bem para as crianças e até para a gente adulto que pode sair de casa para vir prestigiar também, né? Esse local especial que a gente gosta muito, né, a antiga Rua do Gamas, que agora está com o centro cultural, eu acho que é um local meio que apropriado, né, para se reunir, para fazer essas coisas. Sim, com toda certeza, muito bom mesmo. Estou com essas três meninas bonitas aqui, qual que é o seu nome? Maria Luísa. Qual que é o seu nome? Sofia Custi. E se vou mudar o bonde. Vocês gostam desse, de agudandoce, gostam de pipoca, pula-pula? Eu amo. E aí, aproveitar que tem isso tudo aqui na rua é bom demais, né? É. O que você está achando? Como é que vocês ficaram sabendo que ia ter isso aqui hoje? O que vocês estão gostando? Eu gostei, eu soube pela minha mãe. A minha mãe pegou, chamou, vamos para a rua que hoje tem farra lá. Gente, eu estou amando isso aqui. Gente, eu estou amando, eu amei. Gente, eu amo a Rua do Gamas. E aí, eu estou amando. Eu tenho uma música. Men一个. Eu estou amando para a rua que hoje tem arquivo de Gamas. Dia só mantém. O que eu estou amando. Estou amando contra mim? Você sei? Já estamos superando com essa árvore. Eu estou amando agora, mas eu estou amando agora. Eu amo para o homem de Barça, né? Olha tudo. Nós estamos amando agora. Vamos lá? isions. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.